Com ele! Patriota Júnior Opa! Bom dia, Patriota! Cadê o áudio do Patriota? Chegou? Chegou! Pronto! Bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade nesta quinta-feira. Olha, destaque lá no nosso site que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a aplicação emergencial da vacina contra a Covid da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. A agência seguiu a recomendação das áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. Essa aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas e não há prazo para o início da utilização do imunizante no Plano Nacional de Vacinação. Essa decisão vai caber ao Ministério da Saúde. Outro destaque no nosso site é que o IFPE aqui em Caruaru abriu 40 vagas para um curso preparatório para o Enem 2022. Esse curso começa no dia 21 de julho e vai ser toda quinta e sexta-feira, das seis e meia da noite às nove e meia. Os estudantes do sexto e sétimo períodos dos cursos integrados do IFPE e alunos regularmente matriculados no último ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino podem se inscrever pelo site do IFPE e você encontra o link, o endereço, lá no nosso site. É só acessar o nosso site cidade997.com.br. O critério da classificação será a ordem cronológica das inscrições. Então, você que está se preparando para o Enem, aproveita porque as vagas são limitadas. São apenas 40 vagas. Essa lista de participantes será divulgada no dia 18 de julho. A gente destaca também lá no nosso site que na noite de ontem, dois assaltantes morreram após roubarem um carro de um policial militar lá na Avenida Miguel de Sena, no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru. De acordo com informações da Polícia Militar, após o assalto houve uma troca de tiros com o PM que acabou reagindo. Em seguida, um dos criminosos foi atingido por um dos disparos e foi socorrido pelo SAMU. O outro assaltante fugiu com o carro roubado, mas morreu também após bater com o veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o outro criminoso que ficou ferido na troca de tiros foi levado para o Hospital Regional do Agreste. Quando a ambulância parou lá em frente à unidade, a ambulância foi abordada por um homem desconhecido que estava em uma moto. Ele invadiu a ambulância e matou o assaltante a tiros. Em seguida, esse homem não identificado que estava na moto acabou fugindo. Os corpos dos assaltantes foram encaminhados para o IML aqui de Caruaru, o PM que foi vítima do assalto também. Foi a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e a polícia informou que esse caso vai seguir sendo investigado. Patriota, que história, viu? A gente fica imaginando que bandido que se mete, gente que se mete nisso aí é para esperar de sair a pior. Não tem como você esperar algo positivo do crime, né? Então, termina ou preso ou morto. Então, que eles tenham aí uma passagem de acordo com a conduta deles aqui. Pois é. Mas a gente fica imaginando o cidadão de bem, o pessoal do SAMU trabalhando. Imagina o susto, né? O tamanho do susto, né? Uma situação dessa, né? A ambulância foi abordada por um homem em uma moto que acabou invadindo a ambulância e executando o assaltante que já estava lá agonizando, né? Meu Deus, que noite difícil para esse pessoal, viu? Que história. Ô, Patriota, tem mais destaques? 11h30 da manhã, futebol na cidade, primeiro tempo, para a gente trazer aí as novidades. Hoje tem esporte em campo contra o operário fora de casa, é o Leão, buscando aí se aproximar do G4. A partir das 11h30 da manhã, comigo é a Maria Clara Lopes, futebol na cidade, primeiro tempo. Ô, Patriota, aí tem o teu palpite aí. Eu sei que tu não és muito fã do meu leãozinho, não, mas vamos ser imparcial. Meu leãozinho vai ganhar hoje, viu? Meu leãozinho. É meu também, vai ganhar hoje. Vai ganhar hoje? Vai ser 1x0 no sufoco, no aperto, mas vai ganhar. Tô, tô, tô sentindo, tô a vibração positiva. Pernambuco no coração, Pernambuco sempre em primeiro lugar, né? Tá bom, meu querido. Obrigada, viu? Valeu, Renata. Valeu, Patriota Júnior, com os destaques do nosso site cidade997.com.br. Essa história é...